Nós estamos aqui na comunidade de Mundo Novo, município de Horizonte, onde vocês podem ver a hora que já está sendo realizado nesse momento. Uma grande concentração de pessoas é à frente da nossa amiga Jô, Nezinho Farias, todos eles fazendo uma ordem de serviço, uma ordem de serviço essa que vai implantar, portanto, aqui um calçamento em Pedra Tosca, onde vai ajudar, onde vai melhorar e muito o trânsito de veículo aqui nessa comunidade. Vou aproveitar e conversar com o prefeito Nezinho, Nezinho, mais uma obra, uma obra essa de suma importância para essa comunidade, né? Boa tarde, boa tarde a todos, né? Eu acho que é sempre importante toda a infraestrutura que puder ser feita. Um feliz Dia das Mães e até a próxima semana, se Deus quiser. A gente está sempre fazendo o melhor, atendendo aqui, ligando todas as comunidades, o Corpo das Quintas, Mundo Novo, Canaveira do Munir. A gente precisa agora dar essa continuidade aí, dar essa infraestrutura, para que a gente realmente possa atender, né? As pessoas que precisam de uma locomoção mais segura, mais tranquila, né? E que a gente possa no futuro o município ter também o cuidado para fazer a pavimentação asfáltica. Boa tarde a todos vocês, nos acompanham pela TV da gente, mais uma vez, mais uma sexta-feira, que a gente está junto com a população de Horizonte. Hoje nós estamos aqui entre Mundo Novo, Corre das Quintas, Canaveira do Munir, anunciando essas pavimentações asfálticas. Já fizemos diversas ruas aqui com pavimentação asfáltica. E hoje a gente concluindo aqui, dando continuidade a esse projeto, a esse cinturão, como o nosso prefeito fala, de interligar toda essa região com pavimentação asfáltica e pavimentação em pedra todas. Então a gente ficou muito feliz de estar hoje aqui nessa comunidade, na região do Tabuleiro, dando essa ordem de serviço tão sonhada pela população de Horizonte e das pessoas que moram aqui no Tabuleiro. Tem mais uma ordem de serviço, a obra já iniciou, que é a pavimentação em pedra toça, que liga aqui a localidade de Mundo Novo até o Corrego das Quintas e do Corrego das Quintas à localidade de Coqueiros. É uma satisfação e alegria que nós estarmos, vereador, estarmos presenciando e acompanhando o desenvolvimento da nossa gente, o desenvolvimento do nosso povo. Porque eu costumo dizer sempre na minha fala, porque o benefício, o benefício fica, os mandatos passam, mas a obra fica, independente de gestor, independente de vereador. O maior programa de mobilidade urbana, de Horizonte, né, hoje estamos aqui mais uma ordem de serviço de 32 mil metros quadrados de pavimentação em pedra tosca e assim é o Horizonte, um canteiro de obras. Então em todo lugar nós estamos levando essa pavimentação e assim segue trabalhando, mais coisas serão trazidas para Horizonte, para cada distrito.